Mais uma do DJ Pedro Oh, acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Pega a visão Então toma cuidado menino teimoso Que esse mundão está tão perigoso Essas ovelhas na vida de aluba acordar pra vida Mãe tá suave, eles são meus amigos Tão fechadão no lazer, no perigo Se precisar eles morrem comigo Na guerrilha O tempo passou várias decepção Fui apunhalado bem no coração Sentimentos que foram em vão, mas é a vida Eu tô blindado contra inveja Queima olho gordo Sinal do Pai Nosso Tchau, tchau pros invejosos Tô blindado contra inveja Queima olho gordo Sinal do Pai Nosso Tchau, tchau pros invejosos Sinal do Pai Nosso Tchau, tchau pros invejosos Sinal do Pai Nosso Tchau, tchau pros invejosos Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Então toma cuidado menino teimoso, porque esse mundão está tão perigoso Essas ovelhas na vida de aluba, acorda pra vida Mãe tá suave, eles são meus amigos, tão fechadão no lazer, no perigo Se precisar eles morrem comigo, na guerrilha O tempo passou, várias decepções, fui apunhalado bem no coração Sentimentos que foram em vão, mas é a vida Eu tô blindado contra inveja, queima olho gordo Sinal do pai nosso, tchau, tchau pros invejosos Tô blindado contra inveja, queima olho gordo Sinal do pai nosso, tchau, tchau pros invejosos Sinal do pai nosso, tchau, tchau pros invejosos Sinal do pai nosso, tchau, tchau pros invejosos Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Música 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 Obrigado.